O chupaz é bebendo a madeira A cara vem com a bebe, já vem pra um chamego no ponteiro A cara vem com a bebe, já vem pra um chamego no ponteiro Eu tô querendo que eu vou, e vamos nessa parte de madeiro Bem correndo que eu vou, e vamos nessa parte de madeiro O chupaz é pra um chamego no ponteiro Vamos subir na ladeira, dançar na ladeira no ponteiro Vamos subir na ladeira, dançar na ladeira como ninguém Bem correndo que eu vou, e vamos nessa parte de madeiro Bem correndo que eu vou, e vamos nessa parte de madeiro Só canje alto, só te impalendo e pode ser Só te impalendo e vai baixar, no ponteiro Só te impalendo e pode ser 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 A cara vem com a bebe, já vem pra um chamego no ponteiro A CIDADE NO BRASIL O que é isso?